Atravessando montanhas e mares de mãos dadas, a cooperação entre a China e os países de língua portuguesa segue sem parar. O alargamento dos membros do Fórum de Macau resultou na grande irmandade entre China e dos países de língua portuguesa. Macau edifica passo a passo um novo enquadramento caracterizado por uma abertura de alto nível. A estrada da cooperação sinalusófona está mais alargada. Nova era, nova visão. A 6ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau será realizada em Macau entre 21 e 23 de abril de 2024.